Olá, tudo bem? Com você que me acompanha do outro lado, eu espero que esteja tudo muito bem. E hoje, gente, eu vim falar da linha Todo Dia da dona Natura, que resolveu lançar o resto dos body splashes, e eu vim contar pra vocês o que eu achei a respeito deles, se está valendo essa nova fórmula, se realmente está cumprindo o que a Natura disse, que é melhor fixação na pele, e o que eu achei dos cheirinhos que eu tenho aqui, que são seis ao todo, tá? E eu vou dizer pra vocês o que eu gosto mais e o que eu gosto menos. Mas antes de dar continuidade, eu peço encarecidamente que você deixe o seu joinha e também compartilhe muito esse vídeo. Bom, quando a Natura, gente, anunciou que ela ia mudar a fórmula dos hidratantes da linha Todo Dia, eu fiquei pensando, hum, tomara que melhore, porque eu aqui, gente, sinceramente, não gostava da fórmula antiga. Era uma fórmula de um hidratante que deixava a minha pele muito melecada, e eu não gosto. Eu gosto daquele hidratante que adere logo à pele e deixa a pele hidratada. E eu fiquei já curioso com essa nova fórmula desses hidratantes da Natura. Aí revelaram as embalagens, que eu até gostei, tá? E chegou o hidratante, eu fui testar. Amei! Tá perfeita a nova... Os novos hidratantes e a nova fórmula utilizada nos hidratantes da linha Todo Dia, que antes era péssimo. Péssimo! E agora sim, eles são aqueles hidratantes que aderem rápido à pele, não deixam a pele melecada, e eu gosto muito. E o que eu estou usando muito no momento é o folhas de limão e graviola. Uso bastante, que é o meu preferido, porque não tem um cheiro muito forte, então me agrada, tá? Então gostei muito, super aprovado essa nova reformulação dos hidratantes da linha Todo Dia. Aí a Natura decidiu lançar o quê? Os body splashes, e prometeu que eles vinham com uma concentração melhor de essência para melhor fixar na nossa pele. E eu já fiquei curioso, porque eu gosto dos cheiros dos body splashes da linha Todo Dia. Mas cá entre nós, né? Eles eram ordinários, não fixavam nada. E eu gostava muito mais da embalagem antiga. Logo, dando spoiler antes de mostrar, porque essas novas embalagens estão iguais a mamadeiras. Vocês não concordam comigo que parecem mamadeiras? Então, eu não gostei. Eu preferia a embalagem antiga. Mas o que interessa nesse vídeo é se estão cumprindo o que prometeram. Ou seja, melhor concentração de essência, na sequência, melhor fixação, né? Então, o primeiro que eu adquiri dessa linha foi o algodão. Tanto é que eu já usei bastante ele, já que foi o primeiro, e eu já até falei dele aqui no canal. Então, ó, já tá bastante usado. Aí, depois, a dona Natura fez aquela edição especial, lançando o Uva Verde e Água de Coco. Também adquiri maravilhoso, delicioso. E quando foi agora, eles decidiram lançar logo mais quatro fragrâncias. Que são elas? Lima e flor de laranjeira. Folhas de limão e graviola. Uva verde e água de coco. Flor de lis. E o macadâmia. Então, eu adquiri todos esses, né? Pra poder trazer as minhas impressões para vocês e se vale a pena ou não. Bom, estão fixando melhor, sim, na minha pele. Gente, apesar de eu gostar da embalagem antiga, essa embalagem da mamadeira veio melhor fixação. Eu consigo, assim, sentir por mais tempo na minha pele esses body splashes, sem encontrar o borrifador, que é excelente. Aquele borrifador que espalha bem o produto. Então, está mega aprovado. Só que, depois que chegaram esses, eu fui experimentar e aí eu decidi o meu preferido. E aquele que eu menos gostei. Não é que seja ruim. Só que aquele que não bateu muito a liga. Então, ele ficou em último lugar. Então, eu vou começar mostrando pra vocês qual foi o meu último lugar desses body splashes da linha Todo Dia. Ficou o macadâmia, gente. Não foi um cheiro que tenha me agradado muito. Então, ele ficou em último lugar, no sexto lugar. Em quinto lugar, ficou o folhas de limão e graviola. Ficou em quinto lugar. Tá? Dos meus preferidos, desses todos aqui, tá? Em quarto lugar, ficou o algodão. Ficou na quarta posição. Em terceiro lugar, ficou o flor de lis. Gostei dele, mas ficou na terceira posição. Em segundo lugar, ficou o uva verde e água de coco. E o meu preferido desses body splashes todos, que foram, né? Que eu tenho aqui, que são seis ao todo. O meu preferido, sem sombra de dúvidas, ficou o lima e flor de laranjeira. Que, por sinal, é até uma edição especial, que vai ficar pouco tempo e vai sair. E as outras, né? Vão ficar. Aqui vai ficar o macadâmia. Vai ficar o folhas de limão e graviola. E vai ficar o algodão e o flor de lis. O água de coco e uva verde vai sair. E esse daqui também já vai sair de linha. Uma pena, porque é o meu preferido de todos esses aqui que eu mostrei pra vocês. Então, se eu fosse eleger o melhor, eu ficaria com essa delícia aqui, que é o lima e flor de laranjeira. Então, gente, aprovei sim. Tá bem melhor de fixação. Antes era uma água de chuchu, não fixava nada. Mas essas novas fórmulas estão excelentes. Então, tá valendo bem a pena ter esses body splashes, porque os cheiros desses body splashes da linha todo dia são únicos e são excelentes. Tá bom? Então, é isso. Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau. Tchau.